E aí galera a figura de Lich King olha aí aqui ó caixa tá vindo ó ele aqui com a espada Aí vou abrir aqui ó vou tirar daqui da caixa deixa a caixa dele aqui e aqui tá a figura aqui ó deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui a figura aqui olha a figura aqui aqui no pé dele tem essa olha aqui como é o pé ó Os pés dele ó tá vendo ó a cintura Olha aqui o lado aqui aqui a capa capa ele fica aqui assim É porque aqui tá meio coisa Deixa eu botar aqui assim Pronto vou botar aqui a capa ele aqui ó Vindo aí salta essa espada dele aqui ó a espada como é pai Olha a espada desse Ó o verso Deixa eu focar aqui pra Pronto aqui ó Olha o tamanho da espada dele E aqui tá ele ó Do jogo Aí galera ó Pronto galera Se vocês gostaram do vídeo aí ó se inscreva no canal Like e compartilhe Até a próxima Até a próxima Um abraço Vamos lá.